Fala galera, beleza? Hoje eu trago um vídeo totalmente diferente pra vocês. O assunto da vez é Pokémon Nintendo e não Poké X Games, pois o assunto do momento é Pokémon GO, pessoal! O primeiro jogo de Pokémon oficial da Nintendo para celular. Pelo que eu vi até agora, será um jogo RPG de Pokémon para celular usando realidade aumentada. Você vai usar a câmera do seu celular para conseguir visualizar os Pokémons em nosso mundo. E para localizá-los, pessoal, você vai usar o sistema de GPS do celular. Assim ele vai te oferecer um mapa com a localização dos Pokémons. Aí é só capturar. Teremos também um sistema de troca de Pokémons. E claro, o mais importante que não podia faltar. Um sistema de batalha. E esse jogo sairá para Android e iOS com previsão para 2016. O que eu posso falar de 2016? Ah, 2016. O que eu digo de você, cara? Você nem chegou ainda, mas já considero pacas. Vamos lá, pessoal. É importante falar também que em 2014, vocês lembram? Que a Google lançou uma trollada que era basicamente a mesma ideia. Criar um game de Pokémon usando realidade aumentada. Igual vocês estão vendo no vídeo agora. Isso, afinal, não passou de uma trollagem da Google. Uma trollagem de 1º de abril. Que, na minha opinião, foi de muito mau gosto. Porque, pois, para fãs de Pokémons como eu, ficaram muito chateados em saber que era apenas uma zoeira. Mas, agora, pessoal, parece que é verdade. A Nintendo está confirmando isso. E teve até uma conferência da Nintendo falando sobre o assunto. De repente, a Nintendo viu a ideia da Google, achou que era viável. E então vai abraçar a ideia e trazer esse lindo game para nós. E claro, eu como um bom fã de Pokémon e de tecnologia, eu estava pensando em algumas coisas. Para você visualizar o Pokémon, você tem que apontar no mapa a câmera do seu celular. E assim na tela você vai ver o Pokémon. Imagina agora, se tivesse um óculos, que você colocava o óculos e você já viu o Pokémon na hora, pessoal. Tipo, sei lá, um Google Glass, que é bem discreto. Ou, sei lá, um óculos Rift. Sei lá como que fala. Certo que esse óculos na rua não ia combinar muito. Pois, quem não está na brincadeira, ia ficar olhando para você, fazendo piada, falando que você é doido. Porque está com um óculos desse tamanho da cara. Mas, quem liga para o comentário do pessoal? É Pokémon? Foda-se. O negócio é foda. Certo que também a brincadeira ia ser bem mais cara, né, pessoal? Porque esse óculos deve ser bem caro. Sem falar que o aplicativo, não sei se vai ser pago ou não. Mas, mesmo assim, seria uma imersão demais, né, pessoal? Você ver o Pokémon na rua com o óculos seria bem foda. Mesmo assim, já com a tela do celular vai ser bem legal. E eu vi essa novidade e resolvi compartilhar com vocês, pessoal. Caso vocês não tenham visto, resolvi postar aqui no canal para dar uma reforçada também no assunto. E dar minha opinião sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comente aqui embaixo. E comente aqui embaixo o que você achou sobre esse game. Será que é verdade mesmo? Será que é mentira? Será que tem Pokémon Shines? Será que a Broke, pessoal, vai ter bastante Broke igual a Poké X Games? Ou será que vai ser tipo Master Ball? Ou igual no anime? Tacou a bala assim, ó. Já pegou na hora. Comente aqui embaixo. Vamos discutir que é bem interessante esse assunto. E deixarei aqui na descrição vários vídeos sobre o assunto. Quem tiver interesse é só olhar. Beleza, pessoal? E aproveitando, pessoal. O que vocês acharam desse estilo de vídeo sobre o universo Pokémon da Nintendo? Gostaram? Não gostaram? Comente aqui embaixo nos comentários. E se você gostou, compartilhe o vídeo para que mais gente conheça essa ideia da Nintendo. Vai ser demais, né, pessoal? Compartilhe o vídeo. E é isso. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.